De cabeça baixa e a caminho do tribunal do júri, este é Sebastião Carlos da Silva Lima, preso há nove meses e agora condenado a viver na cadeia pelos próximos 17 anos e meio. Em junho do ano passado, Sebastião matou a própria companheira a facadas e jogou o corpo numa fossa. Eliene Alves da Silva tinha 45 anos. Eu ainda tenho momentos que eu não acredito que eu não tenho ela mais, porque eu só tinha ela praticamente, mas que eu ainda tenho meu pai, mas a minha mãe era minha parceira para tudo. Melhor amiga, confidente, tudo era ela. Era eu por ela e ela por mim. Laysa era contra o relacionamento dos dois. Ela chegou a pedir a mãe para terminar o namoro com Sebastião. Às vezes ela tinha um pouco de receio de contar algumas coisas para mim, porque ela sabia que eu era contra, mas ela sempre acabava contando sobre a possessividade dele, do ciúme doentio que ele tinha. E eu falava, mãe, por favor, termina com ele. Ela, mas eu tento, mas ele não deixa, ele fica em cima, ele fala que vai mudar, ele vem aqui em casa. Mas nunca mudou. Eliene e Sebastião se conheceram pela internet, através de um aplicativo de relacionamento. Foram apenas três meses juntos, mas tempo suficiente para as brigas se tornarem comuns na vida do casal. Eliene morava nesta casa com a filha. Hoje o imóvel está abandonado. Tudo trancado aqui e lá dentro o mato já toma conta de tudo. Durante o julgamento, a defesa de Sebastião alegou que ele matou Eliene por legítima defesa, já que na versão do acusado, a mulher teria ido para cima dele com uma faca. Laysa não acredita nesta versão e esperava uma pena maior para o assassino da mãe dela. A gente sabe como funciona a lei do Brasil, infelizmente. Então, é muito pouca, me dizia muito mais, porque a gente sabe que ele pode sair antes. E o medo dele fazer isso com outras pessoas. Porque se ele fez isso, já agrediu a ex-mulher dele, a ponto de quase matar. Matou a minha mãe, o que ele pode fazer com a próxima? Depois do crime, Sebastião tentou fugir para o Rio de Janeiro, mas foi preso quando passava por uma rodovia no interior de São Paulo. Ele foi condenado por um júri popular na semana passada. O julgamento durou o dia todo. Os jurados entenderam o pedido do Ministério Público, e, em razão disso, condenaram o acusado em homicídio, ocultação de cadáver e furto. Reconhecendo, portanto, aquilo que a acusação havia solicitado, por este juízo foi lavrada a sentença e houve uma condenação a 17 anos e 6 meses de reclusão, além de multa pela prática da ocultação de cadáver e do furto. Apoio Apoio